Ninguém na rua Estando tão longe da minha terra Tive a sensação De ter entrado numa taberna De bravo moção E um homem velho se acercou E assim falou Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Te fará recordar Aldeia branca que deixei Atrás do mar Vamos brindar Com o vinho verde Para que possa cantar Canções do vinho Que me fazem sonhar Com o momento de voltar Falou-me então Daquele dia triste O velho Luís Em que deixara tudo quanto existe Para o fazer feliz A noiva, a mãe A casa, o pai e o cão também Pensando agora naquela cena Que na estrangea vi Recordo, amado Recordo a pena Que com ele vivi Bom português Regressa breve E vem de vez Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que deixei Atrás do mar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Canções do vinho Que me fazem sonhar Com o momento de voltar Ao ar Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que te deixei E o peída Amém.